Olha o trabalho da Polícia Militar aqui em Telflotone, continua e agora eu vou conversar com o Cabo Abrantes porque uma pessoa foi presa através de um mandado de prisão. Qual a situação dessa pessoa, Cabo Abrantes? Ok, a Polícia Militar tomou conhecimento através da equipe do GEPA. A Polícia Militar foi informada acerca de um mandado de prisão em desfavor de Luiz Fernando. Luiz Fernando é morador do bairro Belvedere, aqui na cidade. Nós deslocamos lá na rua Ouro Preto e encontramos o Luiz Fernando e fizemos a condução dele a essa delegacia. Ele estava trabalhando, o que ele estava fazendo? Não, ele estava em casa, estava tranquilo. Fomos recebidos lá na casa, na residência dele, pelo padrasto. De pronto, o padrasto Franqueu é a nossa entrada, ele estava no quarto, onde fizemos a abordagem, o trabalho de prática e conduzimos ele a essa delegacia. E você sabe qual a acusação em que ele está sendo preso? Não, o mandado de prisão foi expedido aí pela vara de execuções. Foi constatado na ficha do Luiz Fernando, passagens por tráfico de drogas, assalto e algumas outras passagens. Mas o mandado em si não é do meu conhecimento acerca de que se trata. E aí